senhoras e senhores, zeladoras e vigias continuam com fome no município de Godó pois deveriam ter recebido seus salários em 28 de agosto surgiu a informação de que precisava atualizar, passaram para mim direto da empresa terceirizada de que precisava atualizar contas no Bradesco surgiu depois um vídeo de um funcionário do Bradesco falando para a pessoa para os vigias que iam lá, dizendo, não sei nada disso disse, que história é essa, tem ou não tem atualização de conta, a sede tem atualização vão fazer agora um mutirão lá para ir jogando esse dinheiro que a prefeitura já depositou no Bradesco conta a conta, então um recebe, outro não recebe, vai ficar esse borogodó, essa confusão daqui a mais alguns dias e a fome rolando na casa desses trabalhadores são mais de 900 pais de família, 900 pais de família nessa situação só nos resta desse vídeo fazer uma oração forte na cabeça de Zé Francisco e ao Pai Nosso Zé Nosso que estás no fel santificado seja a tua cabecinha venha a nós o teu governo que não seja feita só a tua vontade assim na cidade, como na zona rural e também no céu o pão do povo de cada dia que prometestes nos dai hoje perdoai as nossas cobranças aqui assim como nós perdoamos a ti que tanto ao povo ocordoense tem ofendido e não deixeis esses vigias e zeladoras cair na tentação que lhe passa agora pela cabeça mas livrai-nos da fome, da miséria e das unhas do mal amém